Raven Skatishprazi A frase ou, snap, se tornou um bordão popular, graças ao seu uso frequente por Raven Baster. Reunião do elenco O elenco se reuniu várias vezes para eventos e entrevistas, mostrando a conexão duradoura entre eles. Participações de celebridades Estrelas como Tiffany Thornton e Adrienne Bailon fizeram participações especiais ao longo da série. Influência do comportamento de Raven A personalidade energética e o carisma de Raven Simonet influenciaram muitos jovens atores e atrizes. Souls semelhantes As visões da Raven abriu caminho para outras séries de comédia sobrenatural, como Thion Tê de Attawais. Relevância contínua O show é estudado em cursos de mídia e cultura popular devido ao seu impacto duradouro e mensagens positivas. Filmes potenciais Houve rumores de que as visões da Raven poderia ter um filme, mas até agora, nenhum foi confirmado. Educação A série incluiu várias lições educacionais, muitas vezes ensinadas através das tentativas de Raven de evitar suas visões. Adaptações teatrais Houve adaptações teatrais amadoras da série, realizadas por fãs em escolas e comunidades. Futuro da franquia Com o sucesso contínuo de Raven's Home, a franquia As Visões da Raven, demonstra ter um legado duradouro e potencial para futuras expansões. As visões da Raven é mais do que apenas uma série de televisão, é um marco cultural que continua a inspirar, entreter e ensinar gerações de fãs ao redor do mundo. Ashow É baseação Ashow 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 A Moscow